Olá, boa tarde. Bom, aqui mais uma aula do nosso curso de tópicos sobre efeito Casimir e aplicações. Então, vamos aqui com os nossos slides. Hoje a gente vai explorar um novo tópico, que é muito relacionado ao tópico anterior, que é o método de espalhamento para o efeito Casimir. Então, aqui eu vou usar os slides de um curso que eu proferi lá em Leiden já há algum tempo atrás. Eu vou atualizar um pouco esses slides, mas a parte básica está aqui. Então, espero que vocês estejam vendo. Deixa eu compartilhar um minutinho aqui. Agora sim, espero que vocês estejam vendo aqui os slides. Então, esse método de espalhamento, ele permite a gente considerar problemas com geometrias não triviais, como a gente vai discutir aqui em detalhe. Então, ele permite entender a interação de Van der Waals, Casimir, para situações que seriam muito difíceis de serem consideradas sem essa nova abordagem de espalhamento. Então, que envolvem geometrias mais complicadas, geometrias não triviais. E nessa primeira parte aqui, que talvez eu divida em duas aulas, que eu estou chamando aqui de Lecture 1, a gente vai ter uma discussão genérica sobre esse método de espalhamento. e aí a gente vai focar no problema da interação entre átomo e superfície. E aí é bastante conveniente que a Patrícia comentou, falou bastante sobre isso na quinta-feira passada. Então, esse vai ser o exemplo de aplicação inicial desse método de espalhamento para a gente. A gente vai chegar no problema do átomo, da interação entre átomo e superfície, via método de espalhamento, e ao invés de seguir o caminho mais usual, que é baseado em você escrever o Hamiltonian anatômico, fazer teoria de perturbação. Então, é um caminho um pouco diferente do usual, mas ele é um caminho poderoso quando você está interessado em considerar a interação entre átomo e superfícies com uma geometria não trivial. Por exemplo, uma superfície é corrugada. Bom, então, a gente, depois de considerar esse problema da interação átomo-superfície, a gente vai voltar ao que a gente tem discutido até agora, que é a interação entre superfícies materiais, mas no caso de superfícies que não são mais planas. ao passo que o que a gente viu até agora só cobre o caso da simetria plana. Tudo que a gente discutiu aqui, a fórmula de Lifshitz, a temperatura zero, a temperatura finita, a hipótese básica é que você tem essa simetria de translação associada a essa geometria de superfícies planas paralelas. Então, a gente vai discutir aqui como ir além dessa configuração. Isso permite, por exemplo, estudar o caso de superfícies que não são planos, que são superfícies rugosas, elas não são lisas mais perfeitamente, mas elas têm uma rugosidade que permite obter a correção de rugosidade ao efeito Casimir. Tem um outro efeito também ligado ao torque de Casimir, ao momento angular, portanto, do vácuo quântico, que a gente vai discutir também a partir desse tipo de abordagem. Bom, ok. Numa segunda parte dessa abordagem de espalhamento, a gente vai focar muito no problema da geometria planisfera, porque essa é a geometria de maior interesse do ponto de vista experimental. A maioria dos experimentos de precisão de Casimir são feitos com essa geometria planisfera. Você tem uma superfície plana e uma superfície esférica. Um exemplo é aquele experimento do grupo do Lamarro, com um artigo lá com o Diego Dalvis também, que a gente discutiu com algum detalhe na semana passada. Mas todos os outros, não é só esse, todos os outros experimentos de precisão são com essa geometria. Então, o método de espalhamento permite obter resultados exatos, tratar a geometria esférica de forma exata. Está certo. Então, vamos aqui voltar para essa parte inicial. Então, vamos começar aqui com essa introdução geral sobre o método de espalhamento. Mas antes de falar do método de espalhamento, vou discutir um pouquinho se ele é realmente necessário. Será que não tem abordagens mais simples para tratar geometrias não-triviais? Quer dizer, a pergunta é por que as geometrias não-triviais são realmente não-triviais? Será que elas são, de fato, não-triviais? Será que não tem um método mais simples do que esse que a gente vai discutir aqui? E outra questão que eu gostaria de abordar aqui é a questão da interação com átomos, a interação dispersiva, a força de Van der Waals, envolvendo átomos. Na verdade, essa discussão é anterior historicamente à discussão de governos de superfícies, vem lá do trabalho de London, que é um trabalho, talvez, o pioneiro em toda essa área. E o trabalho do London, justamente, ele considerou a interação entre dois átomos no estado fundamental, está certo? Sem quantizar o campo eletromagnético. E depois se descobriu que o resultado do London, que dá uma energia de interação que cai com um sobre a distância sexta entre os átomos, suponho que eu tenha aqui dois átomos no estado fundamental, separados de uma distância R. E esse cálculo do London está, por exemplo, no livro do Coen Tanuge, de mecânica quântica. É um exemplo bem bacana de aplicação de teoria de perturbação de segunda ordem. Você não precisa quantizar o campo, você precisa só considerar essa interação de polar entre os dois átomos. Quer dizer, esse átomo aqui, o elétron que está nesse átomo da esquerda, ele é perturbado pela presença do átomo vizinho. O efeito do átomo vizinho é uma pequena perturbação desde que essa distância seja grande. Ou seja, desde que essa distância entre os átomos, entre os centros de massa atômico, seja muito maior do que a escala do tamanho do átomo. Ou seja, desde que a distância R seja muito maior do que o raio de Bohr, no caso do átomo de hidrogênio. No Coen, ele discute a interação de Van der Waals não retardada entre dois átomos de hidrogênio, que dá para fazer um cálculo bem analítico. É claro que o átomo de hidrogênio é um problema particular, um sistema atômico particularmente simples. Como é de segunda ordem de teoria de perturbação, a Hamiltoniana é de interação de pólo e de pólo sendo um sobre distância ao cubo. Você tem uma energia que é quadrática, então, nessa Hamiltoniana, um sobre distância ao cubo, dá uma interação em um sobre distância à sexta. Então, o Casimir entrou nessa jogada em 1948, no primeiro trabalho junto com um colega chamado Pouder, mostrando que esse problema, quando você leva em conta o retardamento eletrodinâmico, a propagação finita da informação com velocidade C entre os átomos, isso vai ficando importante à medida que se aumenta a distância entre eles, aí esse tempo que a luz leva para ir de um para o outro vai aumentando. Então, quando esse tempo começa a ficar comparável à escala de tempo das flutuações de dipolos de cada átomo, e essa escala de tempo é o inverso da frequência de transição característica, o que significa, se eu traduzir em distância, considerar distâncias da ordem do comprimento de onda da transição característica, quando isso acontece, os efeitos de retardamento começam a ser importantes, e ele obteve até um resultado no limite em que a distância é grande, no limite assintótico, e obteve essa mudança da lei de potência, que a gente sabe que acontece também para a interação entre superfícies materiais. Então, aqui, claramente, o crossover acontece na escala do comprimento de onda da transição dominante da espécie do sistema atômico considerado. Então, isso acontece também, a gente discutiu isso aqui, essa parte de baixo eu já discuti bastante, isso acontece também para a interação entre superfícies metálicas, ou materiais em geral, mas para superfícies metálicas a grande distância, se eu tiver a temperatura zero, eu obtenho esse resultado aqui do Casimir, de 1948 também, o mesmo ano em que ele publicou esse artigo com essa mudança da lei de potência para a interação entre dois átomos do estado fundamental. Então, o que tem em comum esses regimes de grande distância, a gente já discutiu aqui no caso da superfície, mas é legal discutir isso aqui no caso dos sistemas atômicos, esse regime de grande distância, o que acontece é que eu estou explorando a resposta instantânea do sistema atômico, porque os modos do campo relevantes, quando a distância fica muito grande, esses modos do campo vão ter comprimento de onda muito grande, então eles vão ter frequência baixa, ou seja, o campo tem frequência baixa, o campo é lento e o átomo é rápido, ele é capaz de responder rapidamente, então ele responde àquela flutuação do campo eletromagnético lenta, à baixa frequência, como se fosse uma variação quase estática, então é uma resposta quase estática a essas flutuações do campo, então ele vai explorar nesse regime aqui a polarizabilidade estática dos átomos, nesse regime de grandes distâncias. A mesma coisa acontece aqui, para superfícies materiais, você vai sondar a refletividade, a frequência nula das superfícies materiais, que para metais satura a 100%, isso então reproduz o resultado que o Casimir obteve com esse modelo simplificado de refletores perfeitos, porque de fato, se você tiver com metais reais a grandes distâncias, você vai ver a refletividade a baixas frequências, que de fato satura nesse valor de 100%. Então o análogo disso aqui para sistemas atômicos é a polarizabilidade, a maneira como o átomo responde à flutuação, ao invés de ser a refletividade aqui, como é para a superfície material plana, passa a ser a polarizabilidade, porque ele responde induzindo um dipolo, criando um dipolo, esse dipolo é proporcional ao campo e aparece ali a função de suscetibilidade, que é a polarizabilidade. Então é o limite em que o campo é lento e a matéria é rápida, a matéria sendo o átomo ou a superfície material. Aqui no caso para metais é quando a frequência ωp é grande comparada com c sobre l. ωp é l sobre c grande, esse aqui é o limite assintótico que eu obtenho esse resultado de Casimir. Bom, com essa digressão, vamos então, tem aqui esses dois lados da moeda, da interação dispersiva, e a gente pode se perguntar se eles estão conectados. Bom, eles devem estar conectados de alguma forma, porque afinal de contas o meio material é formado de átomos, embora para metais a resposta está muito ligada a elétrons que estão deslocalizados, que não estão presos a átomos individuais. Mas, por exemplo, para dielétrico, se eu tivesse superfície dielétrica, eu ia ter também um comportamento com essa lei de potência 1 sobre l3, o pré-fator que ia modificar. E isso está ligado à interação com os átomos que formam o meio material, sem dúvida nenhuma. Então, será que eu consigo obter esse resultado a partir desse, pelo menos por causa do dielétrico? E a resposta é, infelizmente, não. Isso que eu estou discutindo aqui, logo quando o London obteve esse resultado para átomos, as pessoas começaram a imaginar que eu ia ter também uma interação atrativa de Van der Waals entre superfícies materiais e pensaram em construir uma teoria para essa interação com esse processo aditivo de você dividir o meu meio material em pedacinhos e o outro meio material em pedacinhos também, eles estão separados aqui por um gap, por um intervalo de vazio, de vácuo, e aí você iria integrando, somando, que aqui no caso é uma integral, porque é contínua, as interações entre os pedacinhos de forma aditiva, aos pares. E você obtém, de fato, um resultado fazendo isso, mas o resultado que você obtém, na maioria dos casos, ele é incorreto. Ele só vai dar certo, esse método, se eu tiver um meio é muito rarefeito, por exemplo, logicamente rarefeito, por exemplo, um gás, se isso aqui for uma amostra gasosa e aqui uma outra amostra gasosa, então eu estou com um meio muito diluído e aí esse método funcionaria nesse caso. Mas nesse caso, é um caso de pouco interesse, porque o sinal da força nesse caso seria muito fraco também, então ninguém ia estar muito interessado nesse tipo de situação, você está interessado a interação aqui quando isso é meio material aqui é um líquido ou um sólido e esse aqui também. Aí esse método não funciona, e por que ele não funciona? Ele não funciona porque a interação dispersiva, a interação de Van der Waals, ela não é aditiva, vamos entender isso aqui nesse slide. Então o fato de ela ser não aditiva complica bastante fazer essa conexão entre a interação átomo-átomo e a interação superfície-superfície. Complica fazer essa conexão de uma forma quantitativa. É claro que qualitativamente eu sei que elas estão relacionadas, mas a maneira detalhada, a quantitativa de fazer essa relação é complicada para meios não rarefeitos, para líquidos e sólidos. E isso é por causa da não aditividade e é fácil de entender por que a interação é não aditiva. Por exemplo, você considera três átomos no estado fundamental, cada um deles tem os seus dipolos flutuantes. Então a interação entre o átomo 1 e o átomo 2 tem a ver com essa correlação entre esses dipolos, entre essas flutuações de dipolo que vão aparecer por causa do campo do dipolo. No regime não retardado é simplesmente o campo de dipolo na zona próxima, o campo que é aquela expressão da eletrostática do campo do dipolo na zona próxima e essa interação tem a ver com essas flutuações. Acontece que se eu tiver um terceiro átomo na vizinhança ali perto, essas flutuações, esse átomo aqui e o seu dipolo vai ser influenciado pelo campo do terceiro átomo. Então, como isso aqui não é uma carga prescrita e é aí que está a diferença em relação à interação colombiana. A interação colombiana entre cargas prescritas é aditiva, você pode somar os pares, porque são cargas que já estão prefixadas. Então a interação, se isso aqui fossem cargas pontuais, dois elétrons, a interação entre esses dois elétrons independe da presença do terceiro, porque ele não vai mudar a carga desse elétron aqui, que é uma quantidade fundamental, que não depende da presença do terceiro. Mas aqui eu estou falando de uma interação devida a um dipolo flutuante. Esse dipolo flutuante vai depender, sim, da presença do terceiro átomo, porque ele vai ter um campo e esse campo vai influenciar as flutuações desse dipolo que está aqui. Portanto, a interação entre um e dois está emaranhada com a presença do três. Quer dizer, eu aproximo o três, a força de interação entre um e dois vai mudar. Isso tem a ver com esse termo aqui. quando eu escrevo a energia de interação entre os três átomos, além de ter os termos de pares, par um, dois, par um, três e par dois, três, vai ter um termo de tripla que captura essa modificação dessa interação entre um e dois devido à presença do três e, claro, também entre dois e três devido à presença do um e assim por diante. Então, esse resultado aqui mostra que vai ser difícil fazer essa conexão entre a interação átomo-átomo e a interação entre superfícies materiais. Com três átomos já tem o termo de tripla, imagina com quatro, com cinco, aí você vai ter coisas cada vez mais complicadas, você vai ter quádrupos, quíntupos. Então, quando você tem um contínuo, aí a coisa aí danou-se, aí fica muito complicado levar em conta essa não aditividade de uma maneira sistemática, está certo? Então, isso foi estudado, essa questão foi levantada pela primeira vez por Axel Rolden Teller. O Teller é um físico muito famoso, ele era um imigrante da Hungria, judeu, que veio junto com outros físicos húngaro-judeus muito famosos, mais famosos do que ele é atualmente, mas na época o Teller talvez fosse tão famoso quanto os colegas dele, que eram o Wigner, o Sillard e o Von Neumann. Então, eram quatro imigrantes húngaros extremamente influentes e importantes, e o Teller em particular teve um papel grande no projeto Manhattan e na continuação do projeto Manhattan ele era uma figura politicamente muito controversa, ele era bem de posições políticas bem à direita, bem radicais e isso criou bastante conflito, ele teve um conflito grande com o Oppenheimer após a conclusão do projeto Manhattan, mas ele continuou depois da Segunda Guerra uma figura influente e isso teve um papel grande na história da construção do aparato científico ou científico militar americano muito grande. então aqui o Teller era um desses quatro físicos brilhantes junto com Wigner que hoje em dia é muito mais conhecido o Sillard o Sillard foi o amigo do Einstein que comecei o Einstein a escrever para o Roosevelt sobre a questão da necessidade de começar um projeto de investigação para fazer uma bomba nuclear e o Sonneum então é um cara extremamente importante na história da física e da matemática e da ciência da computação bom então com isso aí com essa discussão do Teller Axel Rode sobre a questão de por que a interação é não aditiva a gente começa a entender melhor porque essas geometrias não triviais são não triviais já que eu não posso porque se a interação fosse aditiva eu podia considerar uma geometria qualquer uma superfície com uma geometria qualquer esférica rugosa do jeito que fosse e seria um trabalho numérico trivialíssimo eu obter a interação entre esses dois meios materiais simplesmente integrando de forma aditiva as interações entre os pedacinhos seria só no matemático eu escreveria um código entraria aqui com o perfil da minha superfície escreveria um código numérico lá para calcular essa integral numericamente se não fosse uma superfície super simples e pronto aí eu teria o resultado na verdade essa era uma abordagem então que surgiu na década de 30 a partir do resultado do London para a interação entre átomos logo o Hamaker que era um holandês começou a aplicar isso para fazer a interação entre superfícies materiais sem se dar muito conta de que não funcionaria porque também ele não tinha com o que comparar então ele não se dava conta que era não aditivo muito tempo depois do Hamaker as pessoas tentaram continuar eu já comentei com vocês que tem um método de Hamaker versão 2 V2 Hamaker V2 as pessoas tentaram continuar usando esse método de uma maneira um pouco mais sofisticada corrigindo a não aditividade pela comparação entre o caso plano-plano se você aplica esse método como a gente estava nesse desenho aqui anterior para o caso plano-plano você vai ter um resultado do método de integração aí você compara esse resultado com o resultado que você conhece o resultado exato que é o resultado da fórmula de Lipsch você repara que o Hamaker não tinha isso na mão na década de 30 esse Hamaker V2 que eu estou comentando agora não tem nada a ver com o Hamaker ele próprio isso veio muito depois então você compara esses dois métodos você vai ver que tem uma diferença grande tem uma razão entre os dois resultados que é um valor grande vai depender da distância também que pode depender do tipo de meio material que você está considerando mas enfim você usa essa razão esse fator aí de correção que não é próximo de um para corrigir no caso de geometrias mais arbitrárias aí você integra e multiplica por aquele resultado calibrado por aquele fator que foi obtido calibrando digamos assim como se fosse um método experimental calibrando pela comparação entre a geometria plano-plano que essa é conhecida você tem um resultado exato que é a fórmula de Lipschitz e aí você então muita gente muitos artigos foram feitos usando esse método de Rama que é modificado digamos assim e é claro que o resultado que vai vir daí não vai ser um resultado exato porque o quão a não-additividade erra o quão grande o erro é gerado pela não-additividade vai depender da geometria então se você tenta corrigi-la usando a geometria plano-plano não vai corrigir corretamente é claro é claro que vai aproximar do resultado correto mas não vai ser não é uma aproximação também muito bem controlada e vai ser melhor se a minha geometria estiver mais próxima da geometria plana porque você está usando a geometria plana para corrigir para calibrar está certo então por construção é claro que quanto mais próximo da geometria plana esse método de Rama que é modificado melhor ele vai funcionar mas para geometrias que começam a ser afastadas da geometria plana fica mais difícil você saber o quanto você está errando então você realmente precisa de um método mais confiável ou pelo menos baseado em alguma aproximação que você controle que dependa de um parâmetro que você controle então isso tudo para justificar porque a gente precisa de um método alternativo mais geral mais confiável e que trate o problema da geometria de forma exata isso aqui não funciona está certo mesmo que você faça essa calibração digamos essa tentativa de corrigir usando a geometria plano plano então esse método diferente é o método de espalhamento que eu estou discutindo aqui e de uma maneira eu não vou fazer uma derivação do método de espalhamento eu vou só apresentar um argumento por analogia com a fórmula de Lipschitz essa aqui é a fórmula de Lipschitz que a gente discutiu muito em várias aulas a temperatura finita aqui tem a soma sobre as frequências de Mato Subara e tem esse termo aqui que tem aquela interpretação física você representa essa reverberação essa ida e volta em um circuito completo fechado entre os dois espelhos quando eu faço uma ida e volta entre os dois espelhos eu coleto um coeficiente de reflexão em cada espelho e um fator de propagação depois da rotação de Vick esse fator de propagação ele deixa de ser uma fase e passa a ser essa exponencial real aqui onde esse capa a gente sabe ele vem lá do KZ depois da rotação de Vick e L aqui é a distância entre as placas então isso aqui a razão por trás disso a gente sabe que a condição de eu ter ressonância nessa cavidade é que ao dar uma ida e volta completa eu retorno ao valor inicial tá certo é quando isso aqui é igual a 1 então aí por aquele teorema do argumento teoria de função de variável complexa eu consigo relacionar a energia de ponto zero a isso aqui é um argumento tem argumentos mais completos que é aquele que a gente viu envolvendo a matriz S e como um objeto modifica a energia do vácuo quando ele é colocado numa região do espaço enfim mas tem essa interpretação então é baseado nessa interpretação que a gente tenta generalizar isso então aqui agora para objetos com uma geometria mais geral não necessariamente plana o que vai acontecer quando eu troco a geometria plana para um objeto com uma geometria mais geral o que acontece é que as flutuações do vácuo ou flutuações térmicas dos fótons térmicos eles não vão mais refletir de forma especular a reflexão é especular quando a geometria é plana e essa geometria plana conserva o vetor de onda paralela ao plano é o que a gente chama de limite especular então isso acontece um espelho bem polido bem liso e isso é consequência da simetria plana que a simetria de translação ao longo dessa direção conserva um momento ao longo dessa direção e aí tem como consequência aquela lei da reflexão na reflexão deixa eu só fazer uma discussão aqui sobre isso então a gente sabe que você tem a reflexão especular você chega aqui e reflete de forma especular respeitando a lei da reflexão se eu troco essa superfície plana isso é consequência da conservação do perdão aqui isso é consequência da conservação da componente do vetor de onda paralela à superfície que é esse casinho que está aqui esse casinho é justamente a projeção esse casinho é a projeção essa projeção essa projeção aqui ela é conservada esse cara aqui tem a mesma projeção que é esse vetor K aqui que eu integro que o vetor de onda incidente esse aqui é o K que é o que eu estou usando aqui como variável de integração então o que acontece quando eu tenho uma geometria que não é plana mais uma superfície rugosa a gente sabe superfície rugosa não vai dar uma imagem especular para ter um espelho eu tenho que ter uma superfície bem lisa uma superfície rugosa ela vai espalhar a luz em várias direções eu jogo uma quando eu jogo luz aqui assim o que acontece é que eu vou ter luz espalhada em várias direções tá certo é isso que vai acontecer eu vou espalhar a luz em várias direções quando a minha superfície é rugosa isso é verdade também se eu tenho um espalhamento mi por uma esfera a esfera vai espalhar a luz em várias direções tá certo isso é verdade para um objeto pequenininho na aproximação do dipolo o objeto você vai induzir um dipolo e o objeto esse dipolo vai reirradiar e aí eu tenho um espectro de emissão de um dipolo tá certo que não é uma direção única tem uma distribuição angular tá certo é diferente desse caso aqui da reflexão especular então apesar dessa diferença significativa aqui continua sendo verdade que a maneira como eu vou mudar a energia do vácuo a maneira como eu vou vou levar em conta o efeito de flutuações térmicas vai ser devido a essa esse ida e volta né só que essa ida e volta vai envolver vários canais de espalhamento que a gente chama a luz aqui é espalhada né quando eu tenho uma superfície rugosa então em vez de ter só um canal de reflexão especular agora o meu espalhamento vai ter vários canais tá certo mas esse tipo de estrutura vai continuar valendo né desde que eu troque esses números aqui com os coeficientes de reflexão né que são os coeficientes de frenel para meio e semi-infinitos por operadores esses operadores que estão representados aqui eles vão representar né o acoplamento para esses vários canais de espalhamento possíveis né eu tenho uma entrada aqui com um certo vetor de onda e eu posso em vez de gerar um único né canal de saída eu tenho agora vários canais de saída diferentes isso toda essa informação sobre esses vários canais de espalhamento aqui vão estar embutidos nesses operadores né é de espalhamento aqui que eu estou chamando de operador R de reflexão porque eu estou querendo manter a analogia né com o problema com a expressão da fórmula de leaf sheets né então eu uso essa letra R mas isso aqui são operadores de espalhamento agora que vão nesse caso aqui desses objetos né trazer informação sobre esses vários canais de espalhamento mas a estrutura da fórmula se mantém né nesse sentido do que em vez de ter esses coeficientes eu vou ter esses operadores de espalhamento ao invés de ter esse numerozinho aqui que é um fator de fase eu vou ter um operador que na base de ondas planas vai coincidir inclusive com esse fator de fase aqui né porque esse operador aqui de fato ele representa a propagação entre os dois objetos ou para ser mais preciso eu calculo esses operadores de reflexão em relação a origens distintas né e o que esses operadores aqui esse e esse fazem é fazer a translação entre o sistema de coordenadas que eu usei para calcular esse operador R2 de espalhamento e o outro que eu usei para calcular esse operador R1 o fato é que essa fórmula de espalhamento consegue resolver esse espalhamento múltiplo aqui pelo menos no que concerne a energia de Casimir a temperatura finita né em termos dos espalhamentos pelos objetos tomados individualmente como se o outro não existisse quer dizer o R1 eu calculo como se o R2 não existisse eu só tenho duas esferas por exemplo o espalhamento recorrente entre duas esferas é complicado porque envolve esses espalhamentos múltiplos mas essa fórmula com o seu log que se eu expandir em potências vai ter todas aquelas potências que nem aparecem aqui também esse log de alguma forma ele já dá conta desse espalhamento múltiplo de tal forma que tudo que eu preciso ter aqui é o espalhamento é o operador R1 que é o espalhamento só pela se isso aqui for uma esfera por exemplo só pela esfera 1 que é muito mais simples tá certo eu só preciso saber o espalhamento mi por uma esfera individual é isso aqui que isso aqui está representando né se eu estiver considerando se eu estiver considerando uma esfera aqui e aí eu tenho que saber o operador espalhamento do outro objeto se forem duas esferas um operador espalhamento aqui o outro operador espalhamento aqui mas são operadores de espalhamento isolados de uma esfera isolada tá certo e aí quando eu combino nessa fórmula eu levo em conta esse espalhamento recorrente né que dá origem à interação né e esses operadores eu calculo eles em relação a pontos esses pontos azuis aqui que vão ser pontos de simetria para a esfera eu vou pegar o centro né para uma esfera que se esse objeto não é a esfera eu vou pegar o centro dessa esfera e a mesma coisa para a outra tá certo então e aí esses caras aqui esses outros operadores que são os análogos né quando combinados a isso aqui né eles são representam a translação mas essa translação eu posso pensá-la também como uma propagação né que nem eu pensei aqui né tá certo e aqui eu tenho que escrever separado porque ele não comuta em geral com esse operador aqui R2 esse operador aqui ele vai por exemplo na base de ondas planas ele é diagonal mas ele não é múltiplo da identidade né porque vetores K diferentes eu vou ter fatores diferentes é claro que esse cara aqui depende do K eu sei disso né então eu não posso comutar e aí sabendo que eu não posso comutar eu tenho que escrever assim eles separados mesmo porque eu tenho uma propagação eu começo o meu circuito aqui né começando daqui né eu tenho uma propagação que é esse termo eu tenho que ir da direita para a esquerda né primeiro esse cara opera e ele propaga da direita para a esquerda aqui depois eu tenho o espalhamento ah desculpa é o contrário né eu primeiro propago aqui da esquerda para a direita por aqui né depois eu tenho o espalhamento pelo objeto 2 esse cara aqui depois eu propago de volta né daqui para cá da direita para a esquerda agora e aí eu tenho o espalhamento pelo 1 para voltar ao meu ponto de partida tá certo então isso aqui descreve uma volta completa né com esses 4 operadores em sequência então esses 2 objetos podem ser 2 esferas como eu comento pode ser também um plano e uma esfera e hoje a gente vai explorar muito esse problema da interação entre o átomo e a superfície tá bom então um desses objetos vai ser um átomo no estado fundamental na verdade se eu estiver usando essa fórmula que a temperatura é finita esse átomo teria que estar em equilíbrio térmico essa mesma temperatura né mas eu vou de fato usar as expressões da temperatura zero na aula de hoje para simplificar um pouco então eu vou considerar aqui a fórmula da temperatura zero mas antes de eu passar para a fórmula da temperatura zero deixa eu só discutir aqui uma coisa que é super interessante é entender a não aditividade do ponto de vista da espalhamento essa forma de espalhamento que eu escrevi aqui é para dois corpos tá certo mas esse pessoal aqui né eles escreveram a fórmula para o caso de eu ter três corpos né tá certo e nesse caso dá para entender bem o tipo de canal de espalhamento que faz com que a interação entre esse objeto um e o objeto dois dependa da presença do objeto três né que é a não aditividade nessa escala mais macro né é porque eu tenho canais de espalhamento circulares né não tem só aqueles espalhamentos recorrentes entre um e dois né aquele bate bola entre um e dois sozinhos né eu tenho canais de espalhamento que passam pela pelo objeto três esse canal de espalhamento vai dar origem a um termo que da interação aqui entre esses três que depende da posição relativa dos três ao mesmo tempo né então faz com que a força entre o objeto um e o dois que dependa também da posição desse objeto três esse tipo de canal de espalhamento aqui circular né tá certo ao passo que os termos não aditivos né são esses termos de espalhamento que envolvem só um bate bola ali entre eles né você tem canais de espalhamento assim né que dão termos aditivos né e a mesma coisa aqui né entre um e três ou entre dois e três né mas você tem esses circulares né tem outros também aqui que vão dar termos não aditivos se forem três átomos por exemplo eu caio naquele naquele resultado se eu for usar isso aqui para átomos né cada um deles sendo um átomo na temperatura de equilíbrio do T eu vou cair naquele resultado do Teller né a partir disso aqui né bom deixa eu contar então deixa eu primeiro escrever essa fórmula no caso que a gente vai usar que é no caso a temperatura em vez de escrever aqui como uma soma de frequências de Matosubara né como está aqui né e com esse KBT multiplicando eu vou escrever o resultado da temperatura zero nessa parte do curso que a gente vai explorar mais pelo menos inicialmente por causa de temperatura zero e aí a soma de Matosubara virou uma integral essa aqui é a fórmula de Lipsch de sua temperatura zero né e ela se generaliza então né a fórmula análoga aquela que eu acabei de escrever para para a fórmula de espalhamento da temperatura zero aqui em que em vez de ter a soma de Matosubara tem uma integral sobre essas frequências imaginárias né e o KBT ela assumiu que aparece aqui é um H cortado né tá certo então é é fácil de entender a conexão entre essas duas fórmulas né acho que a primeira coisa que vale a pena discutir aqui é o que que acontece se esse R1 e R2 forem planos né se eles forem planos essas matrizes aqui elas vão ser diagonais na base de onda plana né é o limite de reflexão especular é a conservação do K eu não acoplo K com K' diferente de K e aí não é difícil mostrar não estou fazendo cálculo aqui né que a a que eu obtenho esse resultado aqui a partir desse e aí eu tenho que entender nesse caso eu estou usando a base de ondas planas o traço significa eu integrar sobre todos os valores de K possíveis e também sobre todas as polarizações possíveis né aí quando eu sanduichar isso aqui entre esses elementos da minha base né essa base de ondas planas cada K e P aqui é uma onda plana com polarização P né e vetor de onda paralela ao plano K né esses carinhas aqui eles vão virar esses fatores aí como todo mundo é diagonal eles comutam eu posso até agrupar esse com esse dar esse fator aqui né e os elementos de matriz desses operadores nesse caso vão ser simplesmente os meus coeficientes de Frenel né ou mais geralmente os meus coeficientes de reflexão especular né para meios não infinitos né então eu é bem simples obter esse resultado aqui né a partir do resultado mais geral no limite quando eu considero planos quando R1 e R2 são planos né deixa eu contar um pouquinho aqui sobre então a história né tem alguns artigos aqui que foram importantes para a elaboração desse método de espalhamento tem um artigo meu com a Astrid e o Sérgio foi um dos primeiros de 2006 nesse mesmo ano teve um artigo desses dois aqui Kenneth e Klisch que não é exatamente esse método de espalhamento como a gente está vendo aqui mas tem é um certo parentesco né que eles em vez de usar essas matrizes de translação entre os centros eles escrevem uma expressão em termos das funções de Green né e que acaba sendo menos conveniente né então esse método essa fórmula para a energia em termos desses operadores de translação acaba sendo mais conveniente do ponto de vista prático né então de 2006 para cá né realmente é esse tipo de resultado que tem sido mais usado eu não vejo muito essa fórmula um pouco parecida do Kenneth e Klisch sendo muito usado outros grupos né em particular esse grupo aqui do MIT junto com esse AMIC né eles obtiveram resultados mais ou menos na mesma época um pouco depois né e talvez tenham escrito expressões mais gerais né por exemplo para três corpos né como aquele que a gente mostrou no slide anterior e tudo isso aqui né o espírito do método de espalhamento você pode traçar ele para tem um artigo desses dois franceses Baleand e Plantier que bom nunca chegaram a escrever nada parecido com isso né mas eles tentam fazer essa conexão entre a matriz de espalhamento e e a energia de interação dispersiva e vale a pena mencionar também outros autores né o pessoal lá na França eles na verdade o trabalho deles de derivação dessa fórmula de Lipschitz para a simetria plana foi de fato a inspiração né por trás disso aqui eles talvez tenham sido os primeiros a reconhecer o significado físico disso que permitiu a generalização né para geometrias mais gerais ok então vamos lá é então é vou apagar isso aqui na verdade não quero é então é a gente tem essa fórmula aí que permite considerar geometrias mais gerais mas a gente pode se perguntar poxa mas vale a pena considerar geometrias mais gerais eu preciso né disso eu já dei o exemplo da geometria planisfera né que é importante que a geometria é usada nos experimentos mas você pode perguntar bom mas tem um método aproximado que é a aproximação de força de proximidade e pelo menos um certo regime né regime de raios grandes distâncias pequenas ele vai dar um resultado que vai se aproximar cada vez mais do exato à medida que o raio cresce a distância diminui mas você pode estar interessado em saber o quão boa essa aproximação é né mesmo que você esteja nesse regime de pequenas distâncias e grandes raios e tem outras situações de interesse né que aí você pode até ficar mais perdido ainda né vou dar alguns exemplos aqui um exemplo é o exemplo que a Patrícia já mencionou é esse problema aqui esse experimento feito pelo grupo lá do MIT né do Pritchard né se não me engano esse artigo que a Patrícia mencionou na semana passada em que eles têm um condensado de Bose-Einstein e observam a reflexão quântica do condensado de Bose-Einstein por uma superfície material que tem uma geometria altamente tão trivial ela é formada por esses nanopilars né esses nanopilares aqui que formam uma rede quadrangular e esses nanopilares ali são importantes para aumentar a eficiência da reflexão quântica o que eles fazem é fazer com que a amplitude do potencial de Casimir Polder né o potencial de Van der Waals de interação do átomo com a superfície diminua isso favorece a reflexão quântica é como se eu tivesse um meio mais diluído né se eu pensar em termos de meios efetivos né isso aqui é como se fosse um meio se eu homogeneizar isso aqui né no espírito de metamateriais né de teoria de meios efetivos é como se eu tivesse um meio efetivo aqui com uma densidade menor né porque os palitinhos aqui esses nanopilars ocupam uma fração do volume relativamente pequena né o que eu tenho é basicamente vácuo né entre eles mas eu posso estar interessado em ter um um cálculo exato né para essa estrutura né isso a princípio o método de espalhamento poderia permitir em vez de fazer essas teorias aproximadas de meios efetivos né tem outras propostas né eu não vou comentar aqui agora pelo menos de você ter repulsão no vácuo e não envolvendo líquido não é aquela aquela configuração escada do de Eloshinsk e Pitaevski que a gente já comentou bastante que você teria uma repulsão devido a ter um meio material né com uma constante elétrica intermediária não aqui seria no vácuo o pessoal veio com propostas muito interessantes né com geometrias não triviais em que você poderia ter repulsão que teria um interesse muito grande e tem por exemplo essa proposta que a gente fez há muito tempo atrás de você ter um torque de Casimir devido a geometria não trivial né quando você quebra a simetria de translação fazendo essa superfície escorregada aqui na forma de um telhado a energia de Casimir vai depender da orientação relativa entre essas duas superfícies né se eu giro a energia de Casimir muda isso significa que tem um torque né que é o negativo da derivada dessa energia em relação ao ângulo né tá certo esse ângulo aqui é o ângulo relativo né entre as duas superfícies claro que se eu girar as duas juntas não muda nada mas se eu giro uma em relação a outra como tem como eu quebrei a simetria de rotação com esse telhadinho o outro tem que ter um telhadinho também pra esse efeito acontecer eu vou eu vou ter um torque né e porque a energia vai depender desse ângulo relativo entre essas duas superfícies com essa corrugada essas duas superfícies corrugadas aqui é bom então isso é pra essa introdução a gente vai entendendo mais esse método espalhamento com os exemplos né e o primeiro exemplo que a gente vai discutir hoje é o exemplo da interação átomo-superfície então eu tenho nessa forma de espalhamento né os operadores de espalhamento os operadores de reflexão né de cada um dos dois objetos a interação pra mim esses dois objetos vão ser uma superfície material com uma certa geometria que é descrito por esse operador RS aqui e o outro objeto vai ser um átomo e como eu tô a temperatura zero aqui eu tô supondo que o átomo tá no estado fundamental tá então essa abordagem aqui poderá usar no sentido de permitir lidar com superfícies materiais mais gerais com geometrias mais gerais mas ela não permite por exemplo considerar o caso de um átomo excitado por exemplo né aí você tem que voltar ao básico lá né da mecânica quântica olhar pro Hamiltoniano do sistema etc e aí se virar com a geometria aí não vai dar pra ir muito além de uma geometria simples geometria plana que é o que se faz em geral né então aqui isso aqui vale desde que o meu átomo esteja no estado fundamental porque eu tô supondo aqui que tá todo mundo no seu estado de mais baixa energia né o campo no vácuo e o átomo no estado fundamental é então a gente vai agora discutir como associar um operador de espalhamento associado a esse átomo no estado fundamental né pra usar aqui nessa forma mas antes de fazer isso eu tenho que tomar um certo cuidado né porque eu vou fazer isso pro átomo é claro fazendo a aproximação do dipolo pro sistema atômico né vou desprezar multipolos de ordem superior porque o átomo é pequeno né isso tá ligado ao fato de que o átomo é pequeno comparado com a distância de separação né isso me permite fazer a aproximação do dipolo que é o que a gente faz sempre então a gente vai calcular esse operador aqui do espalhamento atômico na aproximação do dipolo vai trocar o átomo por um dipolo é um dipolo induzido né o átomo não tem dipolo permanente é um dipolo induzido por flutuações ou ele flutua ele próprio né as duas coisas estão levadas em conta aqui simultaneamente e então como é que é o que que tá por trás desse operador vamos discutir mais em detalhe aqui tá a expressão dele né deixa eu primeiro discutir a fórmula e depois a gente discute um pouco a física né ele depende fundamentalmente da polarizabilidade atômica porque ele eu tô na aproximação do dipolo o que vai acontecer com esse átomo é que vem uma flutuação ele polariza né e a resposta é dada pela polarizabilidade ou cria ou induz um dipolo né e esse dipolo vai reirradiar é tudo flutuante né nada é prescrito esse dipolo é um flutuante porque é um campo flutuante também e esse dipolo flutuante produz um campo tá certo e então na base de ondas planas né e aqui eu tô pegando a base eu tô escrevendo o elemento de matriz desse operador na base de ondas planas a interpretação disso é assim eu venho com uma onda com um certo calinho uma polarização papelinha isso vai induzir um dipolo esse dipolo vai reirradiar o campo de um dipolo é uma onda esférica né tá certo a fase é constante na superfície esférica a amplitude não é né mas a fase é então é uma onda esférica aí eu pego uma dada componente de Fourier tá certo eu decomponho a minha onda esférica né vamos voltar a comentar sobre isso e ao fazer isso eu obtenho esse resultado aqui depende desses vetores de polarização tá certo que tudo aqui é vetorial né esses campos são vetoriais eu tenho que definir esses vetores de polarização e em geral eu defino de uma maneira conveniente né pra minha geometria da outra superfície por exemplo quando eu estiver discutindo um plano esses vetores de polarização vão estar ligados àquelas polarizações transversal elétrica e transversal magnética que são convenientes pra discutir a reflexão por um plano tá certo e esse cara eventualmente depende da posição do átomo aqui na verdade da posição lateral do átomo RA porque esses K e K linhas lembram são as componentes só ao longo do plano XY tá certo vamos discutir isso um pouquinho mais vamos primeiro chamar a atenção do seguinte o espalhamento pelo átomo ele é não especular é claro né eu venho aqui numa certa direção eu não vou espalhar só numa direção dada pela lei da reflexão vou espalhar em várias direções então pra um dado K linha eu vou ter vários casos diferentes aqui que eu vou ter que levar em conta são vários canais de espalhamento de saída digamos assim mas tem uma coisa aqui que eu tenho que fazer por consistência como eu estou fazendo aproximação de dipolo desprezando quadrupolo dipolo magnético octopolo etc multipolo de ordem superior eu faço isso porque o átomo é pequenininho comparado com a distância até a superfície por consistência eu tenho que fazer essa aproximação também em ordem mais baixa do tamanho do átomo dividido pela distância também aqui no log esse log se eu expandir tem várias potências que estão ligadas a essa reverberação entre o átomo e a superfície ora átomo na aproximação de dipolo quer dizer que é uma coisa titiquinha pequenininha acopla pouco isso significa que eu tenho que desprezar todas as reverberações múltiplas tirando aquela que envolve uma única ida e volta que é o termo linear da expansão do log eu tenho que pegar o meu log e expandir em potências e pegar só o termo linear se eu mantiver potência de ordem mais alta aqui nessa fórmula eu vou estar guardando termos por exemplo termos em alfa quadrado que dependem do volume do átomo dividido pela distância sexta que vem que apareceriam também em outro lugar num multipolo de ordem mais alto aí seria inconsistente matematicamente eu não posso tratar o mesmo termo de forma desigual eu tenho que ir até termos lineares em alfa eu posso pensar assim até termos lineares no volume atômico isso que eu fiz aqui quando eu fiz a aproximação de dipolo quando eu desprezei multipolo de ordem mais alta então tem que fazer de forma consistente aqui nessa fórmula de espalhamento e expandir o log e guardar só o termo linear pra ter realmente ficar consistente com a aproximação de dipolo então a minha fórmula de espalhamento eu tenho que usar eu não ganharia nada mantendo todas as potências aqui do log pelo contrário eu ia ter um resultado inconsistente porque eu fiz a aproximação de dipolo então eu tenho que expandir por consistência o log em aproximação linear nesse operador RA tá bom aproximação linear portanto na polarizabilidade essa expansão é justificada por essa condição do átomo ser muito pequenininho muito diferente de uma superfície plana infinita ele é pequenininho então só vai ter uma reverberação aqui em vez de infinitas reverberações a expansão do log eu fico com esse cara aqui com esse sinal menos a expansão do log em série de potências é bem conhecida vai dar esse termo vamos discutir um pouquinho mais essa expressão para esse operador o que eles representam como é que eu calculo esse diagrama aqui está tentando ilustrar isso e isso vai ser um problema da lista que eu vou postar essa semana para vocês fazerem a lista 3 então esse problema de espalhamento é assim eu tenho o meu átomo no estado fundamental nessa posição aqui aí eu venho com uma onda plana com um certo vetor de onda calinha esse calinha é a projeção de fato do vetor de onda no plano xy e essa onda plana ela vai induzir um dipolo e esse dipolo é alfa vezes o campo até aí tudo bem aproximação linear aproximação de dipolo esse dipolo que eu induzo aqui por causa desse campo vai produzir por sua vez o seu campo um dipolo a gente disse que esse dipolo reirradia então eu induzi esse dipolo com essa frequência de ômega ele vai reirradiar ele vai criar um campo e eu olho para esse campo na zona de radiação estou aqui olhando na zona de radiação eu pego esse campo na zona de radiação o campo de dipolo na zona de radiação é uma onda esférica como eu já comentei e aí eu estou querendo olhar para um dado canal de saída um dado K porque eu estou interessado nesse elemento de matriz eu quero calcular esse elemento de matriz esse elemento de matriz que está aqui que eu tinha escrito já no slide anterior que vocês vão tentar obter esse cara eu tenho que pegar essa minha onda esférica então e decompor em Fourier e pegar uma dada componente de Fourier K tá certo então o que significa isso pegar minha onda esférica e expandir na base de Fourier é a mesma coisa que expandir em termos de ondas planas é um pouco o contrário do que a gente está mais acostumado a fazer a gente lá quando faz o teor de espalhamento a gente pega uma onda plana e expande em multipolos expande em ondas parciais expande em ondas esféricas tem vários jargões para isso dependendo se eu estou falando de mecânica quântica ou de eletrodinâmica aqui a gente quer o contrário a gente pega a minha onda esférica criada pelo meu dipolo induzido o dipolo atômico induzido e eu vou expandir em ondas planas está certo é essa expressão aqui isso aqui então vai me dizer quem é esse campo quem é esse canal aqui isso aqui é uma dada componente na verdade o campo total no espaço real teria que pegar todos os valores de casa possíveis aqui eu estou olhando para uma dada componente de Fourier essa dada componente de Fourier ela vai então ser obtida a partir desse elemento de matriz mas aí esse cara é claro que vai depender de todas as componentes de Fourier que eu tenho aqui na entrada está certo por isso que eu tenho que integrar aqui sobre todos os Ks inputs que eu posso ter eu estou fixando aqui um certo K output no espalhamento um certo valor do resultado do espalhamento na saída mas ele vai depender de todos esses na entrada para fazer essa conta o que eu tenho que fazer eu tenho que olhar os dois ingredientes fundamentais quais são isso é o probleminha lá da lista eu tenho que olhar o campo de um dipolo na zona de radiação isso é bem conhecido aí tem um segundo ingrediente esse é muito menos conhecido é expandir essa onda esférica que é o campo de um dipolo na zona de radiação em ondas planas na base de ondas planas para obter uma dada componente de Fourier essa componente de Fourier é K isso tem a ver com a chamada decomposição de Weill vou escrever o nome aqui para vocês pesquisarem e estudarem isso um pouquinho decomposição de Weill de uma onda esférica Weill é um matemático muito famoso então vou decompor decomposição de onda esférica em ondas planas ou seja tomar transformada de Fourier espacial de uma onda esférica no fundo é isso ok bom essa referência aqui na verdade dá o caminho das pedras é a referência que vocês podem consultar mas seria legal vocês entenderem bem o cálculo que está que está feito aqui também e não está tão detalhado assim vocês vão ter um trabalhinho aí para na lista é claro que tem que estar mais detalhado do que está nesse artigo que eu estou dando aqui como referência bom então vamos aplicar esse resultado para o caso que a gente conhece que é esse caso aqui da interação entre o átomo e o estado fundamental é uma superfície plana aí eu tenho essa fórmula de espalhamento e eu sei já discutir vocês vão demonstrar na lista quem é esse operador de espalhamento do átomo no estado fundamental fica faltando esse mas esse aqui do plano é o caso do limite especular eu só tenho um canal de espalhamento que preserva o cá então esse elemento de matriz ele vai ser uma delta de Dirac isso aqui é a condição de ser especular do cá ser conservado é a simetria plana o fato disso aqui ser uma superfície plana perfeita e quem que aparece aqui é o nosso velho amigo os coeficientes de Frenel tá certo então isso define esse operador na base de ondas planas é a matriz isso dá todos os elementos de matriz esse operador na base de ondas planas e com isso eu posso calcular o traço o traço vai envolver uma soma de polarizações e como eu já tinha escrito no slide anterior vai envolver também o que significa o traço então aqui o traço eu vou somar sobre as duas polarizações e vou somar sobre todos os valores de K possíveis na verdade o K é contínuo então é integral sobre K dessa forma aqui vai envolver eu fazer um cálculo dessa forma aqui o traço de alguém o traço de algum operador operador pontinho vai ser eu pego esse operador pontinho e sanduíche entre esses elementos dessa base de ondas planas aqui faço esse sanduíche e tenho que somar sobre todos os elementos da base essa soma sobre todos os elementos da base é integral sobre todos os K e somar sobre todos os P então esse traço aqui que está aqui representa isso vou ter essa soma em P essa integral em K que está aparecendo aqui a integral em Q já está mal na fórmula vou agar cortado também então fico com a soma em P a soma em P está escrita explicitamente que eu tenho a contribuição TE e TM e é integral em K esses caras aqui eu vou poder juntá-los desses fatores aqui que nem a fórmula de Lifshitz aqui lá eu chamava de L aqui eu estou chamando de ZA e o que aparece aqui são esses coeficientes de reflexão dando conta dos elementos de matriz do RS e os elementos de matriz do RA lembra era proporcional ao alfa e tinha uns fatorezinhos que tinham a ver com os vetores de polarização esse produto escalar dos vetores de polarização para TE vai dar 1 então tem um 1 multiplicando aqui que é aquele aqueles produtos de vetores de polarização né vetores de polarização unitário para TE esse cara deu 1 os vetores TE estão sempre apontando do mesmo jeito então o produto escalar deu 1 para TM é um pouco mais complicado eu tenho esse fator aqui entre parênteses né o produto escalar desse vetores unitário de TM associados a incidente refletido né repara que quando eu tomo o traço o K esse K inicial e o K final são iguais né tá certo e eu só vou pegar elementos diagonais do RA por quê porque o RS ele quando esse K que tá aqui né ele é operado a a esquerda pelo RS né ele vai como o RS é diagonal né tem essa delta aqui esse K vai propagar pra cá né então o K que tem aqui a esquerda do traço ele continua indo aqui nessa minha fórmula pra cá né e aqui vem o K do traço do lado direito no final das contas nessa nessa expressão aqui pra geometria plana eu só vou ter os elementos diagonais do operador RA não é porque o operador RA é diagonal eu simplesmente não tô sondando os elementos não diagonais do operador RA o RA é um operador não diagonal tá certo mas aqui nesse caso o efeito Casimir a interação dispersiva não depende dos elementos não diagonais do operador RA ele só depende dos elementos diagonais do operador RA por quê? porque o o parceiro do átomo né é uma superfície plana que conserva o vetor de onda K por essa razão é que a interação não sonda os elementos não diagonais né e então esse K aqui do traço né ele vai vindo pra cá porque ele esse cara não altera o valor do K né então ele inclusive esse cara aqui eu vou calcular no mesmo K que esse por isso que eu posso juntá-los né dessa forma aqui que nem na fórmula de Lipschitz né e aqui eu fico no final com o elemento diagonal esse elemento diagonal do RA aqui né que eu vou ter que calcular então eu calculo esse produto escalado aqui não com K diferente de K mas só com K igual a K né mas não é que isso vai ser um necessariamente porque esses caras aqui correspondem ou ao canal de entrada ou ao canal de saída né na reflexão na própria reflexão especular né o Epsilon Tm incidente não é igual a Epsilon Tm refletido né não sei se vocês lembram disso então por isso que aparece esse esse fator aqui né então esse resultado escrito desse jeito é bom a Patrícia mostrou esse resultado né na semana passada não sei quem foi o primeiro a escrever esse resultado desse jeito como tá aqui em termos coeficiente de reflexão talvez tenha sido o Bulman mas eu não tenho certeza mas enfim esses outros autores aqui eles esse artigo do William Sight é um artigo muito bom é um artigo bem geral mas eu não me lembro se ele chegou a escrever a expressão em termos dos coeficientes de reflexão né mas ele considerou a interação entre o átomo e a superfície numa configuração bem geral talvez supondo que a superfície fosse um meio semi-infinito não me lembro se ele chegou a escrever dessa forma provavelmente não enfim então você pode derivar esse resultado de diferentes maneiras aqui a gente usou esse método de partir da forma de espalhamento né mas nenhum desses autores é claro que fez assim né enfim vou parar por aqui que a aula já se estendeu muito na semana seguinte eu vou discutir um pouco os valores numéricos que eu obtenho ao aplicar essa fórmula aqui da interação entre um átomo e um estado fundamental e uma superfície material plana tá bom fico por aqui então e até terça tchau 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 tchau